Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 207 do mangá Kanojo Okarichi Masso. Hoje nós vamos ver o que aconteceu entre a Mamichan e a Mizuhara, já que a Mamichan acabou colocando a Mizuhara contra a parede perguntando se ela e o Kazuya iriam se casar, já que ela ouviu a mãe do Kazuya e a Mizuhara conversando sobre o anel, né? O anel que possamos dizer que era passado de geração em geração na família do Kazuya. Anel esse que a Mizuhara acabou recebendo. Mas antes de eu continuar aqui, deixa o like, se inscreve aí porque vocês vão estar ajudando pra caramba aqui no nosso trabalho, vídeos novos, todos os vídeos. Vou estar deixando a descrição do vídeo, recebe a like, se inscreve aí, então me segue lá, tá certo? Dito isso, sem mais enrolação, vamos ver os reviews! Esse capítulo começa com o Kazuya olhando ali pro seu celular, né? Já que ele está tentando mandar uma mensagem pra Mizuhara, nós vemos o Kuro, o Kiba e a Ruka ali tomando seu café da manhã. Nós vemos então a Mizuhara e a Mamichan dentro do banheiro. A Mamichan vira pra Mizuhara e diz, bem, é o que isso significa, certo? Aceitar um anel não é isso que significa? A Mamichan então acaba se desculpando e diz que ontem à noite ela encontrou a Mizuhara e a mãe do Kazuya conversando, né? Ela continuou dizendo, do jeito que vocês estavam falando, soou como um anel de casamento ou algo assim. Eu meio que não poderia deixar de perguntar. Desculpa, Shizuru-san, mas honestamente, eu realmente não consigo pensar em você como uma boa garota. Mas isso não é bem caro? Eu duvido que sua agência saiba disso. Shizuru-san, o que diabo você está fazendo? Nós vemos que a Mizuhara fica em silêncio e acaba lembrando das palavras da avó do Kazuya. Ela acaba falando consigo mesmo que, mesmo que ela se explicasse, provavelmente a Mamichan não entenderia. Ela acaba virando pra Mamichan e dizendo que ela só está guardando o anel por conveniência, né? Pra poder manter aquela mentira entre o Kazuya e ela. A Mamichan vira pra Mizuhara e diz, Shizuru-san, se controle. Você era pra ser uma namorada de aluguel? Eu realmente não entendo qual é a ideia aqui. Você não pegar algo assim é um senso comum, não importa o quão agressivo o Kazuya possa ser. Isso não é só ser gentil, mas o jeito que você age, mesmo quando ele não está, você está iludindo a família dele. A Mizuhara, então, acaba ficando sem palavras e a Mamichan acaba pedindo pra Mizuhara responder ela. A Mizuhara acaba dizendo que ela só trouxe o anel pra poder devolver. A Mamichan começa a pressionar a Mizuhara, perguntando quando a Mizuhara vai devolver o anel, né? Quando que ela vai entregar esse anel. A Mizuhara, então, acaba dizendo, eu não... A Mamichan, então, vira e diz, isso não está certo. Você vai adiar isso de novo? Por quanto tempo você planeja arrastar isso para fora? Não é a atitude despravada do Kazuya-kun que te causou esse tipo de comportamento indeciso? A Mizuhara se sente bastante acuada, né? E ela acaba dizendo, me desculpa. A Mizuhara fica em silêncio. E logo em seguida ela diz, eu não queria falar isso. Mas você não se sente culpada enganando todo mundo? A Mizuhara acaba ficando sem reação, sem saber como agir em uma situação como essa. A Mamichan acaba falando que ela gosta muito da avó do Kazuya e que isso mexe muito com ela, né? Deixa ela bastante triste, né? Ela fica com raiva em saber que a Mizuhara está enganando a avó do Kazuya. A Mizuhara, então, acaba pedindo desculpa, né? E dizendo que sente muito por estar causando problemas para a Mamichan. Mano, que ódio que isso lhe dá, velho. Olha isso, velho. Nossa, mano, a Mamichan é muito manipuladora. Tá fazendo a Mizuhara se desculpar a ela, meu Deus do céu. Nossa! Entra ali engarrada, ela fala, fora o curso de ela, vai se meter na... Aonde você não é chamada, seu filho de mamãe? A Mamichan, então, dá uma olhadinha pro lado e diz, Ah, está tudo bem. Não é como se fosse tudo sua culpa. Eu acho que a responsabilidade ainda está em quem está fazendo o aluguel. Mas, honestamente, eu tenho que ter certeza. Mizuhara fica sem entender e a Mamichan vira e diz, O Kazuya-kun é o aluguel especial para você? Ou ele é só um cliente? A Mizuhara fica sem saber o que responder e a Mamichan diz, Isso não parece com uma namorada de aluguel. A Mizuhara, então, abaixa sua cabeça e, relutantemente, acaba dizendo que o Kazuya é só um cliente. Meu Deus do céu, Mizuhara, o que você está fazendo, minha filha? Fala que ele não é só um cliente, que ele é essa pessoa muito especial pra você, cara. Porque você está... Ah, mano, nossa, eu não aguento, velho, sério. Ela, 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 relutantemente, ela fala uma coisa dessa, sem querer falar, mas ela faz. Ela fala só pra poder aguardar essa filha de uma mãe dessa Mamichan. Meu Deus do céu, velho, sério. Isso me corta, me... Ah, isso estraçalha por dentro, na moral. A Mamichan acaba puxando a mão da Mizuhara e dizendo, vamos, e a Mizuhara, ei, Mamichan. Ela fica sem entender, né, o que a Mamichan quer, né, onde que a Mamichan quer levar ela. A Mamichan vira pra Mizuhara e diz, agora é a hora, você vai devolver o anel e você vai contar tudo para a vovó Nagome. A Mizuhara fica super espantada e diz, Mami-san. E a Mamichan acaba dizendo, eu tenho certeza que ela vai entender. E a Mizuhara acaba dizendo, espera. A Mamichan vira pra Mizuhara e diz, se você fizer isso agora, eu ainda posso cobrir para você. Não é a sua culpa, na verdade você é a vítima. A Mizuhara acaba dizendo, Mamichan, por favor, se acalme. E nesse exato momento a avó do Kazui acaba entrando no banheiro e perguntando se está tudo bem. A Mizuhara então acaba ficando bastante espantada e a avó do Kazui acaba perguntando, né, se estava tudo bem com elas. Já que elas demoraram bastante pra poder voltar, ela veio verificar, né, pra ver se tinha acontecido alguma coisa. E acaba perguntando, que negócio é esse que eles tem que devolver pra ela. A Mizuhara começa a falar consigo mesmo, se questionando se a avó do Kazui tinha ouvido a conversa. E fica se perguntando quando. Ela não ouviu sobre a parte da namorada de aluguel? Mas eu posso falar sobre o anel? Eu posso explicar isso? Eu não posso. A Mamichan está aqui também. Minha cabeça vai explodir. Nesse exato momento a Mamichan acaba colocando as mãos no ombro da Mizuhara e dizendo, ó, você não descobriu. Ela soube o presente da Shizuru-san para você. Ela não sabe o que te devolver. A Mizuhara fica sem acreditar, né, que a Mamichan estava encobrindo ela, que não tinha contado toda a verdade naquele exato momento para a avó do Kazui. A Mamichan então continua dizendo. Ela disse que sentia péssima se ela fosse a única a ganhar algo precioso, como esse anel, mas eu disse para ela que não importa o que seja. E a intenção que conta. A avó do Kazui então acaba caindo nesse baitzinho da Mamichan e acaba dizendo, ó, o meu aniversário, haha, se é isso não se preocupe. Além do mais, ainda falta um pouco antes do meu aniversário. A Mamichan então acaba dando aquele sorrisinho falso para a Mizuhara e acaba dizendo, Viu? Eu te disse. Nós vemos que a Mamichan acaba meio que empurrando a avó do Kazui para fora do banheiro, né, dizendo que a sopa ali vai esfriar. A Mamichan antes de sair do banheiro acaba virando para a Mizuhara e dizendo, Oxe, Shizuru-san, você sabe sobre o que conversamos. Paciência não é o meu forte. Então eu espero que tudo seja resolvido hoje. Meu Deus do céu, a Mamichan é uma filha de uma rapariga, cara. Mano, olha o que essa desgraça está fazendo. A Mizuhara acaba ficando em silêncio e a avó do Kazui pergunta, sobre o que é isso? E a Mamichan responde, ó, é algo totalmente diferente. E nós vemos a Mizuhara falando consigo mesmo. Ela me ajudou? Ela me ajudou mesmo? Ela poderia ter falado tudo bem agora? Então por que não falou? O que ela está falando está certo. Se ela descobriu sobre o anel, claro que ela iria querer dizer algo. Eu simplesmente não posso. Não tem nada que eu possa dizer a ela. E nós vemos que a Mizuhara acaba lembrando das palavras da Mamichan, né? Aonde ela disse que ela não é uma pessoa paciente. E que a Mizuhara precisa resolver tudo hoje. E nós vemos que a Mizuhara fica em silêncio, se questionando dentro de si o que ela deve fazer. E nós vemos a Mamichan dizendo, uau, acordar em um hotel realmente te deixa com fome. E ela sai dando risadinha, muito divertido. Só que nós vemos que a vó do Kazuya ficou bastante desconfiada. Ela acaba lembrando das palavras que a Mamichan falou. Que era só um presente, que não era nada demais. E a vó do Kazuya fica ali encarando a Mamichan. Como se ela soubesse que a Mamichan estava escondendo alguma coisa, né? Estava planejando algo. E nós vemos que a vó Nagomi também ouviu a Mamichan dizendo que não era culpa da Mizuhara. Que a Mizuhara só era uma vítima. Meu Deus do céu, gente! A veinha ouviu mais do que devia. Ou melhor, ela ouviu mais do que a Mamichan. E a Mizuhara acha que ela ouviu. Meu Deus do céu, velho. Ela vai acabar perguntando isso, velho. Vocês acham que vão fazer a veinha de bobo? Não vão fazer a veinha de bobo, não, velho. Tá ligado que tem alguma coisa rolando ali entre a Mamichan e a Mizuhara. E como a vó do Kazuya gosta bastante da Mizuhara, provavelmente ela deve defender a Mizuhara. E a Mamichan vai ficar irritada e vai acabar contando a verdade. Vai dar um... Meu Deus, dá um quebra-pau, gente. Vamos ter que esperar, galera, até o capítulo 208. Vamos ter que esperar aí até o capítulo 208. Tô até gaguejando. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Porque vocês vão estar ajudando pra caramba aqui o nosso trabalho. Já é! Tamo junto, meus otakus, meninos e maravilhosos. Fui. Tchau, tchau.